Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês os benefícios que essa fruta deliciosa traz para a saúde. Essa fruta é conhecida por diversos nomes dependendo da região. Aqui na região centro-oeste nós conhecemos como pinha. Agora me conta como ela é conhecida aí na sua região. A pinha, que é conhecida também como ata, por exemplo, aí na região nordeste, é uma fruta tropical que pode trazer benefícios para a saúde vascular. Abaixo vamos listar agora alguns dos benefícios aí para melhorar a circulação sanguínea e tratar varizes. Rico em antioxidantes. A pinha é rica em antioxidantes que ajudam a prevenir o dano celular à inflamação. Fatores que podem contribuir para o desenvolvimento de doenças vasculares. Fortalece as veias. A pinha contém vitamina C e outros nutrientes que ajudam a fortalecer as veias e os vasos sanguíneos. Reduzindo assim o risco de varizes. Ajuda também a reduzir a inflamação. A inflamação é um fator de risco para doenças vasculares, incluindo varizes. A bromelina presente na pinha ajuda a reduzir a inflamação, melhora a circulação sanguínea e também contém potássio, que é outro nutriente que ajuda a melhorar a circulação sanguínea. Reduzindo assim o risco de doenças vasculares. Reduz também o inchaço. A pinha contém propriedades diuréticas naturais que podem ajudar a reduzir o inchaço nas pernas. Um sintoma comum de varizes. É importante lembrar que a pinha é um tratamento natural. Então, é importante também você procurar um profissional de saúde para obter um diagnóstico mais preciso e recomendações para tratamentos apropriados. Agora me conta se você gosta dessa fruta que é deliciosa e se você já conhecia todos esses benefícios que essa fruta traz para a sua saúde. Aproveitando, já deixa um joinha nesse vídeo. Aproveita para se inscrever no nosso canal. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Aqui nós temos vídeos como esse todos os dias e preparamos com muito carinho para vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.